Mais um dia agitado em Brasília. Nelson Teich pediu demissão do cargo. Ele estava a menos de um mês à frente do Ministério da Saúde. Nelson Teich vinha em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro. No final da manhã de hoje veio a confirmação. Nelson Teich não era mais ministro da Saúde. Ele pediu demissão depois de mais uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. O médico oncologista tinha substituído Luiz Henrique Mandetta. À frente da pasta, havia menos de um mês. Vários fatores levaram Teich ao pedido de demissão. Na última segunda-feira, por exemplo, ele foi surpreendido durante uma entrevista coletiva com a informação de que o presidente Jair Bolsonaro havia aumentado a lista de atividades essenciais com salões de cabeleireiro e academias. Mas a gota d'água foi a insistência do presidente na ampliação do uso da cloroquina para o tratamento de quadros leves da Covid-19. mesmo sem evidências científicas da eficácia do medicamento no combate ao vírus. Teich fez um pronunciamento, mas não falou sobre os motivos da demissão. Agradeceu ao presidente Bolsonaro, fez um balanço da breve gestão e reiterou que o trabalho à frente da saúde se faz em harmonia com estados e municípios. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde. Deixo um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. A mais nova baixa do governo Bolsonaro em meio à pandemia foi comentada entre a classe política. É com tristeza, sim, que a gente vê a sua saída. Com muita preocupação, porque cada dia é um dia a menos na luta contra este inimigo que é comum. Precisamos compreender isso. Este inimigo é comum a todos nós. E só com unidade, trabalho e muita responsabilidade nós vamos conseguir, juntos, reduzir o número de óbitos. Sejamos rápidos, uma substituição rápida, porque o ministro Tati ficou 30 dias tentando se atualizar, definir uma política e agora precisamos que essa continuidade seja muito veloz. Então, presidente Bolsonaro, com mais um desafio de manter o Ministério da Saúde atuante nesse momento da crise da pandemia. Bom, por enquanto o secretário executivo, Eduardo Passuello, é que vai responder por essa pasta até que um novo ministro seja nomeado. Paulo Alceu, boa noite. Crise, olha o que está acontecendo também em Brasília, enfim, né? Incertezas rondam também o Ministério da Saúde. Pois é, boa noite, boa noite, boa noite para você, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Olha a coincidência. Mandetta saiu na sexta-feira, Moro saiu na sexta-feira, Taichi na sexta-feira. Sexta-feira é dia de tirar a gravata, né? É fato que o próximo ministro ou ministra irá seguir a cartilha do presidente Bolsonaro. Só pode, se quer continuar no cargo. Ou seja, que cartilha é essa? Cloroquina, flexibilização quase que total das medidas restritivas. Caso contrário, com certeza não dura. Taichi não durou nem um mês. Mandetta e Taichi seguiram como médicos a cartilha técnica da saúde. Esbarraram nas convicções do presidente Bolsonaro. Não deu certo. Saíram. Se as incertezas são uma constante das idas e vindas do governo, claro, alimentam ainda mais as preocupações. É uma pena isso. Essa instabilidade em plena pandemia não ajuda em nada. Pelo contrário, complica. E tudo isso acaba refletindo na reação das pessoas. Olha só. A pesquisa do ND, na grande Florianópolis, foi publicada no jornal hoje, mostrou exatamente isso. E deu para perceber que, mesmo não tendo coragem de admitir, a maioria está rompendo o isolamento. Está rompendo o isolamento. Por isso que a taxa de isolamento social está abaixo de 40% aqui na grande Florianópolis. Outro detalhe que ficou latente é que o cidadão, cidadão da grande Florianópolis, acha que o pior não está aqui, está fora. Aqui não tem problema. Claro que tem. Mas, ao mesmo tempo, 60% têm medo de perder o emprego. 95% apostam num colapso da economia. 93% são contra liberar shows, eventos, cinema. E, praticamente, 40% defendem medidas bem mais rígidas. Por mais que haja acesso às informações, a cabeça das pessoas está diante desse cenário. Um cenário de incerteza apreensiva e sem um norte. E, para piorar, ainda convivemos com outro vírus, que eu costumo falar aqui com uma certa frequência, porque ele está presente, o vírus da corrupção. E, agora, com a possibilidade, gente, do coronavírus ser endêmico. Ficar aí toda a vida, como o HIV.